Nota Games de volta e galera dessa vez vai começar a 5ª Copa PES do Torneios Online Pra quem quiser saber como participar dessas copas que tem premiações muito boas Dessa vez é de 1.300 reais, vai tá tudo aqui na descrição, tem grupo do Whats, tem link pra inscrição O link do site dos caras, mano é só com gente top, sem derrubador nenhum Então mano, tá aqui na descrição, então vamos para a nossa primeira partida Lembrando, gurizada, que essa Copa são muitos jogadores tops, os caras muito bons mesmo Então a gente vai tentar jogar, vamos ver, naquela humildade de sempre E como é jogo online, a gente tem que escolher o nosso time E eu gosto de jogar muito com PSG, com a França, porém esses times estão com a cortesia muito baixa Com o E e com o D, então o que eu vi ali que é um time bom, que tá com cortesia boa É o Real Madrid, não jogo com o Real Madrid, não gosto de jogar com o Real Madrid Mas aí vamos tentar né, gurizada, vamos tentar aí com o Real Madrid mesmo Vamos ver o que que vai dar né Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista E ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem Então gurizada, você pode ver que tá diferente aí Tanto minha roupa como o cenário Que a gente trocou o dia do jogo né Porque tinha dado problema de Nath A gente não tava conseguindo se comunicar Pra conseguir jogar a partida né Então vamos para a... deixa eu ver Então vamos para a partida A gente vai tentar fazer aqui pelo lobby de equipes Que a gente descobriu que só dessa forma a gente ia conseguir né Fazer essa partida Porque não sei cara, um erro de comunicação entre os nossos usuários aí não tava dando Nossas internets eu acho, sei lá, alguma coisa do tipo Uma coisa que acontece bem comum Entre adversários aí que jogam contra no PES Uma infelicidade isso, mas Temos esse modo aqui que não sei porque nesse modo funciona Então... É isso aí, vamos jogar agora Contra o Benevides Se eu não me engano ele tá aí primeiro ou segundo lugar Vai tá a tabela aí embaixo, eu acho que vai tá a tabela Mas qualquer coisa eu mostro no próximo vídeo pra vocês, beleza? Vou pegar o time que tá todo mundo pegando né Real Madrid Por que que eu vou pegar o Real Madrid? Porque o Real Madrid é um time bom pra caramba E ele tá com a cortesia A Ou seja, os jogadores vão vir com Os overais melhores E os outros times que eu jogo bem Quer dizer, razoavelmente bem né Estão tudo com a cortesia baixa Então eu não vou jogar com a França Nem com o Manchester Nem com o Barcelona E nem com o PSG Ah mano, o Cristiano Ronaldo pra baixo é sacanagem Sacanagem começar a Copa com esse pezinho esquerdo Não mano, não, 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 não Ah, ele também deixou o CR7 no banco Cara, eu vou começar sem o CR7 Vou botar o CR7 depois Azar, azar Arriscarei Arriscarei assim mesmo Vamos que vamos com o time assim mesmo Velho, seja o que Deus quiser Casemiro aqui 84 Temos outro melhor pra botar? Não temos né Aham Temos ali, tá Temos aqui no banco a Senza Será que a Senza não joga melhor aqui? Vou botar o Modlit aqui A Senza que me atacou Mano, vamos fazer assim Vamos que vamos Nossa primeira partida A primeira rodada da Copa PES Dos torneios online Se vocês quiserem participar das próximas Link na descrição Então, bora pra partida Vamos que vamos E lembrando Esse maluco joga bem Viu o perfil dele ali O cara Quarta divisão do MyClub Oitava divisão online O cara aqui não é bobo não Então vamos que vamos E como é essa da pele Eu não sei como é que vai ser ainda velho Não sei como é que vai ser ainda A questão do Eita Eu não sei como é que vai ser a questão Do Da partida Se eu vou mostrar toda ela Se eu vou dar uns cortes Acredito que eu vou dar uns cortes Porque né São 10 minutos Então acredito que tenha uns cortes aí sim No vídeo Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver no que dá Vamos ver no que dá Ah velho Eu entreguei a bola pro cara Eu entreguei a bola pro cara É isso mesmo É isso mesmo Eu entreguei a bola pro cara Eu sou muito animal Tava sem o áudio do jogo Agora estamos ok Agora tá com o áudio do jogo O áudio do microfone Bem de buenas Como que vamos Cara Começar perdendo assim Ah Velho É uma coisa tão boa Começar perdendo Vamos Vamos o isco Ah Velho Tinha aberto ali Podia ter chutado mais forte Mas não né Eu quis dar toquinho Eu quis dar toquinho Olha ali velho Olha o lance Ah velho Quis dar toquinho Podia ter Ah Sem comentários Sem comentários Bota pra área Bota pra área Vamos cabecear essa bola Ah velho Passou por todo mundo E foi pra lateral Cara Não foi tão forte pra isso Não hein Eu acho que não foi tão forte Pra isso não Seu juiz O cara tocou pra fora a bola Beleza Cara Começar perdendo A melhor coisa que tem Nossa Melhor coisa que tem É começar perdendo Essa partida E aí Isco E aí Isco Bah Isco Prefiro CR7 Sem má perna Eu acho Olha aí Garot bail Não 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 me essa a bola Não Vamos caramba Cara Começar perdendo Já desmoraliza o cara Tá ligado Já desmoraliza pra caramba Tá bom Nossa bola Nossa bola Vamos que vamos Tô nervoso Cara No começo do campeonato Eu sempre fico assim Véi Vamos Benzema Vamos Benzema Ai caramba Olha lá o cara Livre lá Mano Boa 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 Já lança lá Boa Já lança ali de novo Pro Isco Vamos Isco Vamos Isco Cruzou pra área Pro Bale Não Não acredito Que eu errei Essas duas Ai caramba Tô perdendo As bolas ali Muito 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 Tipo Poquinho Na verdade É muito É pouco É por pouco Cara O Sérgio Ramos Tá subindo Pra caramba Eu acho Agora tomei Abriu lá em cima Boa 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 da espada Bezema Bale Lá pro Isco Lá pro Isco A bola Para Angarico Tiremiroaro Mano Não Como assim Eu errei Velho Cara Eu mesmo perdi Essa partida Na moral Olha os gols Que eu perco Olha os gols Que eu perco Mano Olha os gols Que eu perco E que eu tomo Também E que eu tomo Também Pelo amor De Deus Cara Não Olha Não Olha Não É inacreditável Velho Caralho Mano Olha os gols Que eu tomo Pelas barbas Do profeta Meus amigos Vamos botar O Cristiano Ronaldo Aqui Que é esse Isco Aqui Pelo amor De Deus Isco Pelo amor De Deus Isco Não dá Não dá Isco Não dá Não dá Não dá Meu Deus Cara Tu é uma naba Reverter 2x0 Duvida A moral De tomar mais Ainda Ah Tá louco Vai o CR7 Com a setinha Para baixo Mesmo Tô nem aí Vou tomar mais um Tomar mais um Aí Para prender Vamos Vamos Só no lançamento Alto Aí Benzema Vai Benzema Tá lá Gol Gol Benzema Vamos Galera Vamos Que Vamos Que dá Vamos Que dá Vamos Que dá Manos Mas o erro Da saga Grotesca Do Varane Ali Sobrou No pézinho De quem Do Benzema E é isso aí 2x1 Agora O negócio Ficou um pouquinho Reversível Agora ficou assim Aquela esperança De tipo Será que dá Será Mas Vamos que vamos O cara joga bem O cara joga muito bem Não tô tirando nem um pouco O mérito do cara E vou tomar mais um Ah Nossa Que Cagada Que Cagada Como eu tava falando Não vou tirar nem um pouquinho O mérito do cara O cara joga muito bem Mas tô falando que 2x1 É um placar Reversível Perante a partida Que estamos fazendo aqui Que eu errei pra caramba Lá na frente Dá pra dar uma revertida Se eu acertar Se eu começar a acertar Se meus jogadores Resolverem Querer jogar Querer ganhar Essa partida Então Não é nada Impossível Sai bola Nossa Ele tá errando uns passes Que também tá sendo bem crucial Pra ele Caramba Olha eu falando de rapaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa Eu falei de rapaz Estou indo no pé do cara Não Olha Só por Deus Irmão Só por Deus Vamos lá Vai Marcelo Vai Marcelo Vai Bezema Ah velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba Caramba Vamos Sérgio Ramos Não deixa Sérgio Ramos Não deixa não Boa Sérgio Ramos Ah Sérgio Ramos Entrega Entrega É isso que a gente gosta É Sérgio Ramos Uh Curuzes Caramba Mano Jurei que ia entrar Entrando bagulho assim Tipo por cima do goleiro Que isso Vamos ver esse lance Vamos ver esse lance Que isso Meu amigo Meu amigo Jurei 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 que era gol Como que vamos Cara 2x1 é reversível É só jogar o que a gente sabe E o que a gente não sabe também 2x1 Aposta de bola do Real Madrid Ah zoeira Aposta de bola É dele É dele Ah mano Não achei que ela fosse tanto assim não É mas é dele mano É o cara mandou no jogo sim Só erramos bastante né Chutes a gol Não mas ele errou também cara É ele tá melhor cara Ele tá melhor sim Caramba É O resultado tá totalmente pra ele Tá totalmente pra ele Bom Bolão Tirado de bola ali da hora Vai Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Vai Benzema Vamos R7 Vamos Vamos Não Não tô atrás Tá louco Ah não tirou a bola Daí Meu Deus cara Não consigo infiltrar A zaga do cara Ah bonito Ah bonito Toca errado a bola É isso que eu quero mesmo É isso que eu quero mesmo Errar a bola Isso aí mano Olha Pelas barbas do caramba O cara joga muito velho O cara joga muito velho O cara tá me quebrando ali Ai caramba Agora deu Agora deu Ah nossa deu Foi 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 Não caramba Não 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 Tira daí Boa Bica Bica lá pro CR7 Vamos 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 CR7 Ah CR7 tá mal Cara Tá mal CR7 Não Cara Meu Deus Cara Esse Ascenso aqui Tá uma Binóia velho Pelo amor de Deus Ascenso Pelo amor de Deus Ascenso Meu Deus Esse Navas Carai Véi Navas Que isso mano Não me assusta não velho Cara Deixa eu ver se eu tenho um meio de Aquele O Ascenso tá me Tá me assustando O Ascenso Tu tá me assustando Vou botar aqui o Casemito Pra fechar um pouco Que que O Ascenso tá me assustando Nossa Ascenso Meu Deus Tá Tenebroso Ascenso Tá tenebroso Vou botar o time pra frente Vamos Vamos que vamos Ai 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 Passou Caramba Passou Ih Passou Bolão Calma 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 Não Bolão Vai lá CR7 Vamos time Vamos time Ah Ah Cr7 Tá com a seta Pra baixo Cr7 Ai Passou Nossa Nossa Ah Passei pro cara Ainda Meu Deus Cara O Navas É uma Land Meu Deus Cara Meu Deus Cara Caramba Caramba hardened Vamos Caramba Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos Vamos, Bezema Ah, é nossa, velho Vou botar tudo pra ataque Tudo pra ataque 88 cross Vai, na cabecinha lá do... de alguém Ah, não foi Vai, vai, Zé Gil Ramos chegando Zé Gil Ramos chegando Não acredito nisso, cara Não acredito, velho Vai ficar no quase mesmo Vai, não, caramba Não, entra a bola, não quer entrar Não quer entrar, já vi que não tá afim Hoje é pro cara ganhar mesmo Deixa assim que é melhor, tá ligado? Meu Deus, velho Deixa eu ver se já tá pro... Pro Sérgio Ramos subir Que eu quero que ele suba, cara Jogadores que atacam Sérgio Ramos, sobe Não tava, velho Não tava pros dois subir Ah, daí não dá Ah, deixa eu trocar o batedor aqui também Ah, batedor... Ah, batedor... Trocar aqui Na hora Vamos, caramba Vamos, fazer um golzinho de cabeça, então Fazer aquele golzinho De PES 2017 Vamos, cara Vamos, vamos que vai dar Vamos que vai dar É, e eu acho que eu não vou cortar esse vídeo, não Vou largar... Vou ver Fazer um feedback Vou largar assim, ó Sem muita edição Só com a partida inteira Pra ver se vocês gostam Depois Vocês vão me falar Abaixo Se vocês querem a partida Com cortes Ou mais... Ou mais... Ou a inteira, né? Ou completa assim mesmo Vamos Vamos Ah, que isso Ai, caramba Caiu no Carvajal ainda a bola, mano Nada a ver Nada a ver Tem que tocar Tem que chutar mais Mais... Sei lá, velho Não sei, na real Sei de nada, não Tocar mais fraco Sei lá, não Mas votem aí Comentem Vamos Ah, caramba Vai que dá Vai que dá, meu amigo Vai, CR7 Vai, CR7 Não, cara O Benzema Tava aqui, meu amigo Não, cara Tocou pro cara Teve impedido Não tava impedido Não tava impedido Meu Deus do céu, cara Errou Ah, velho Não, não acredito nisso Não acredito nisso, velho É pra eu perder esse jogo mesmo Olha os gols que eu perco, velho Acabou, acabou Ah, que desgraça, mano Que desgraça Que desgraça Ah, que desgraça Que desgraça Que desgraça É, mano Eu fico muito Muito bolado Quando a bola não entra, mano O jogo simplesmente escolheu O que ele ia ganhar, tá ligado Não tira do mérito dele O cara jogou muito Começou 5 minutos de jogo Ali o cara já me meteu um gol Mas são coisas que acontecem, né, mano São coisas que acontecem E não tem o que fazer O jogo Simplesmente não queria Que a bola entrasse Ah, caramba E eu também errei Não vou falar que é o jogo Eu errei pra caramba, velho Eu errei muito E muito Os passes, os chutes Eu não tava querendo chutar, parece Sei lá, mas A primeira partida Começamos com derrota, mas É assim, mano São 7 partidas Sem mais 6 vídeos ainda Pra vir por aí Vou jogar as partidas ainda Então me desejem sorte E já deixem aqui nos comentários Querem ver a partida completa Como eu deixei nesse vídeo Ou cortada com melhores momentos E gols Beleza? Então comentem aqui Quem não conhecia o canal ainda Se inscreve Quem quer mais informações Sobre copas, etc Tem os links na descrição Então eu vou deixar o whats Do organizador aí Do 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 torneios online Da empresa torneios online Pra vocês entrarem em contato Beleza? Deixa o like aí Pra fortalecer Pro vídeo aí Dar um bom ibope Um bom feedback Pra eu trazer mais vídeos Dessa copa aí pra vocês Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos E falou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho